Antes de começar a aula, eu queria pedir sinceras desculpas A gente está nas últimas aulas, a gente experimentou algumas coisas novas E acabou dando problema em alguns momentos em áudio e alguns momentos em vídeo Em parte foi culpa desse pequenininho aqui Que deu problema e a gente está jogando fora E outra, em parte, pela nossa mudança de resolução Mas voltamos agora às atividades normais Eu espero que vocês nos desculpem por essa falha A gente está tentando contornar isso pela melhor forma possível Fique agora com a sua décima quarta aula do curso de PHP Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de PHP O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor E nessa décima quarta aula, voltamos ao curso de PHP E voltamos para responder mais uma pergunta Como criar rotinas em PHP? E essa é a primeira parte dessa aula Você deve se lembrar muito bem quando a gente viu na aula de algoritmo Rotinas, que são os procedimentos e as funções E aqui volta mais uma vez o Guanabara chato para falar uma coisa Não adianta nada você assistir essa aula de PHP Se você não assistiu ainda as aulas de rotinas em algoritmo, que são os procedimentos e as funções Então, caso você não tenha o conhecimento prévio, está tudo aqui A gente já preparou o material aqui cursoemvideo.com, você vai no curso de algoritmos Entra nas aulas de rotinas, que são os procedimentos e as funções Assiste as aulas, faz os exercícios, pratique e aí sim você volte para a gente poder dar continuidade a esses conhecimentos Mas de lambuja, vamos voltar um pouco no tempo e recordar um pouco mais sobre rotinas Se você se lembra muito bem, nas aulas de algoritmo, nós tratamos as rotinas da seguinte maneira Em primeiro lugar, vamos ver como eram os procedimentos Basicamente, um procedimento, ele tem um nome e os parâmetros que ele vai receber No nosso caso aí, que está aparecendo na tela, nós temos um procedimento para soma E ele vai receber dois parâmetros inteiros, A e B Então, basicamente, ele vai somar dois números O que eu vou fazer agora, é criar uma variável S dentro do meu procedimento E vou fazer com que S receba a soma entre A e B Como o procedimento não retorna valor, a gente vai ter que exibir o valor dessa soma Ou tratar o valor dessa soma dentro do próprio procedimento Assim, eu vou escrever S na tela Por fim, vamos encerrar o procedimento com o comando fim procedimento E aí, ficou confuso? Se você não entendeu bem isso daqui, você precisa assistir as aulas de algoritmo Eu nunca vou cansar de dizer isso Todas essas linhas em PHP ficariam representadas da seguinte maneira Function soma A e B Abriu o bloco No final, fechou o bloco E no PHP, eu não tenho como em outras linguagens Eu tenho a palavra procedure, por exemplo O PHP vai tratar as nossas rotinas sempre como uma função No PHP, existem funções que retornam valores E funções que não retornam valores Nesse nosso caso aqui, como de costume O PHP não exige que eu diga o tipo dessas variáveis A e B são simplesmente parâmetros que vão ser passados Da mesma maneira, eu não preciso declarar S Então eu vou direto para a soma S recebe A mais B Por fim, o escreva S seria um eco S Para chamar esse procedimento no corpo principal do nosso algoritmo Nós faremos, por exemplo, uma chamada do tipo Soma 3,4 Isso é, o valor 3 será colocado dentro da variável A Que é o nosso parâmetro E o valor 4 é colocado dentro do parâmetro B Somando 3 com 4 A variável S vai receber 7 Na hora de escrever S Ele vai escrever 7 na tela Para fazer a mesma chamada em PHP É muito simples Basta que eu coloque Soma 3,4 Perceba aqui que o PHP é case sensitive Isso é, se você digitou soma lá em cima tudo em minúsculo É dessa maneira que você vai ter que chamar essa função E nada melhor para aprender de vez Do que praticando Então, vamos passar para o nosso ambiente do PHPStorm E do EasyPHP E o nosso primeiro exercício vai ser Vamos criar um procedimento que some dos valores numéricos inteiros No meu ambiente Windows aqui Vou abrir o EasyPHP E vou abrir o PHPStorm Que no caso aqui, durante a gravação dessa aula Ele foi atualizado Nesse momento nós chegamos a versão 8.0.1 Que inclusive recebeu uma nova splash Que está bem mais bonita Mas o ambiente continua com a mesma qualidade E com a mesma facilidade de uso Que a JetBrains pode oferecer Vamos abrir a pasta Previamente Eu já criei uma pasta Lá em arquivos de programas EasyPHP www Aquele mesmo esquema de sempre Peguei o pacote que você encontra no cursoemvideo.com E vou criar minha aula 14 Clicando em OK Ele vai abrir a pasta E nós vamos ter Acesso a todos os arquivos No meu caso aqui Eu só tenho o modelo PHP e o modelo HTML Vou abrir o modelo PHP Que é o que nós vamos utilizar agora E vamos salvá-lo como Pra gente preservar Ele bonitinho Salvar como 01 Função Vamos aqui criar o nosso procedimento Então eu vou ter um function O nome da minha função Que vai ser soma Quais são os parâmetros A e B Vou abrir e fechar o bloco E lá dentro nós vamos colocar a variável S Recebendo A mais B Exatamente como você viu No slide anterior Feito isso vamos escrever na tela A soma vale Vamos colocar S No nosso corpo principal do programa Nós vamos fazer Uma chamada Soma O próprio PHPStorm já identifica Que eu tenho uma função soma Que vai receber dois valores Então Posso fazer a chamada aqui Ele me indica que eu tenho que indicar Dois valores Três E quatro Ponto e vírgula No final Vamos salvar esse arquivo E vamos abrir No nosso ambiente Botão direito sobre EasyPHP LocalWeb Nós abrimos o nosso ambiente Temos aqui a aula 14 E aqui Nós temos o arquivo 01 Função Mostrando que a soma vale 7 Vou fazer uma pequena alteração aqui Vou colocar isso aqui dentro de um parágrafo Pra gente poder utilizar Várias chamadas Então por exemplo aqui Vou fazer a soma de 3 com 4 Vou fazer a soma De 8 com 2 Que no meu caso aqui Na outra linha vai estar lá A soma de 8 com 2 Que vale 10 Podemos fazer por exemplo Uma variável x receber 9 E uma variável y receber 15 E chamar a função soma Passando como parâmetro x E depois y Sem problema algum Isso pode ser feito Salvando e atualizando A soma da 24 Que é a soma entre 9 e 15 E aí Deu pra compreender? Esse é o nosso primeiro tipo de rotina Que nós já vimos lá No curso de algoritmo Então os procedimentos São funções Que não vão retornar o valor Segundo a visão do PHP Mas se você se lembra muito bem Pra fazer a soma É muito melhor que a gente Faça essa soma Retorne o valor Pro meu corpo principal do programa E lá Eu trate esse valor Mas pra isso A gente vai precisar conhecer Ou relembrar O conceito de função Que retorna valor Vamos voltar a nossa recordação Vendo como é que funcionam as funções No algoritmo Eu posso ter um cabeçalho assim Função soma Recebendo a e b Que são parâmetros inteiros E ali no final Você percebe que existe Mais um dois pontos inteiros Isso significa Que essa função soma Vai me retornar um valor inteiro Posso ainda criar A variável s lá dentro Como a gente fez anteriormente Vou fazer com que s Receba a mais b Da mesma maneira E por fim Vamos colocar aqui O retorne s Quando eu colocar retorne s Ele vai retornar o valor Vamos encerrar a função E vamos ver uma linha De chamada a essa função Feita em algoritmo A gente poderia botar No corpo principal do programa A seguinte linha A variável de resultado Recebe soma Entre 3 e 4 A linha retorne Na hora que ela for atingida Por exemplo O 3 vai ser passado Para a variável a O 4 vai ser passado Pela variável b A variável s Vai receber 7 Que é a mais b E depois tem um retorne s Quando ele chegar a linha retorne s Ele vai fazer exatamente isso Vai retornar o valor E vai colocar 7 Dentro da variável res Para fazer isso em PHP É muito simples Nós vamos criar O cabeçalho de função E perceba aí Que eu não preciso dizer O valor de retorno Isso é automático Para o PHP É bem mais simples Não preciso declarar também s Ou fazer com que s Receba a mais b Simplesmente E o retorne s Ficaria simplesmente traduzido para o inglês Return s A linha de chamada Também fica bem parecida Res Recebe soma entre 3 e 4 E aí? Deu para perceber a diferença? Então a única diferença do PHP aqui É que na primeira parte Eu uso echo E na segunda Eu uso return Basicamente Se trata do mesmo conceito Sendo que O primeiro exemplo que eu dei É uma função que não retorna valor Ou procedimento E no segundo exemplo Esse que a gente viu agora Eu tenho um retorno de valores Utilizando o comando return Vamos passar então Para o nosso próximo exercício prático O segundo exercício É pura e simplesmente Colocar em prática O que a gente acabou de fazer Criar uma função Que some dos valores numéricos inteiros Vamos passar Para o nosso ambiente Do PHPStorm Basicamente o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar exatamente Esse primeiro exercício E vou salvar ele como 02 função Isso porque Eu simplesmente vou remover esse eco E vou dar um return No valor s No meu corpo principal Eu vou ter que tratar as coisas Um pouco diferentes Por exemplo Vamos criar a variável x com 3 E a variável y com 4 E vamos fazer com que o resultado Chama de r Receba a soma Entre x E y Por fim Vamos escrever na tela Que A soma Entre x E y É igual A r Ponto e virro Vamos salvar Voltar aqui para o meu servidor E agora eu já tenho a função 02 Caso não apareça Atualize a página A soma entre 3 e 4 É igual a 7 Você pode fazer isso para qualquer valor Como por exemplo Menos 4 E 8 Menos 4 mais 8 Vai dar 4 Outra coisa que você pode perceber é o seguinte Eu não necessariamente tenho que criar essa variável s Eu posso remover essa linha Puro e simplesmente E vou colocar um return no lugar de s Eu vou retornar a mais b Isso pode acontecer sem problema algum Você vai ver que ele continua Deixa eu até mudar os valores de x e y aqui para ele 3 e 8 Vai ver que a soma vale 11 A soma entre 3 e 8 Vale 11 Então não necessariamente Eu tenho que criar uma variável para fazer a conta Eu posso retornar diretamente uma expressão Tranquilinho né Então se você não está tendo problema nenhum Isso é simples Você tem o conhecimento prévio de rotinas em algoritmos E não adianta nada você tentar passar por cima disso né Tentar quebrar passos Quebrar steps Porque basicamente Se você aprender o conceito de rotina em algoritmo Você sabe fazer em PHP Você sabe fazer em Java Em C Em Python Em qualquer linguagem Que você precise desenvolver Utilizando o conceito de rotinas Até a orientação a objeto que é um conceito mais novo Você tem os conceitos de métodos e eventos Eles são basicamente rotinas Então pequeno gafanhoto Pare de preguiça Assista a aula de algoritmo No caso você não esteja entendendo isso aqui direito Vamos dar uma relembrada aqui Vamos colocar agora Um do lado do outro Para a gente ver no PHP Como se comportam as rotinas Então basicamente o que nós temos aqui Vamos colocar lado a lado Os dois tipos de rotina que a gente fez É o seguinte Do lado esquerdo Eu tenho os procedimentos Que na verdade É uma função que não vai retornar um valor No caso aqui Ele está mostrando o valor da soma Diretamente dentro do corpo Esse é o código da esquerda E no código da direita Você tem um valor de retorno Isso é Ele é uma função que retorna um valor E esse valor Deve ser colocado dentro de uma variável Que no nosso caso aqui do exemplo Foi a variável res Ou a variável r Ou a variável que você quiser O nome você coloca Mas até ai beleza E qual é a diferença? Será que para por ai no PHP? Não para pequeno gafanhoto Eu vou mostrar um negócio muito legal para você Não existe isso em algoritmo Então por isso que não foi dito Mas o PHP tem um recurso muito legal Dentro do conceito de rotinas Que são parâmetros variáveis Então por exemplo A gente acabou de criar agora Uma rotina que recebe dois parâmetros A e B E se por acaso A minha rotina recebesse dois Três Dez parâmetros Eu não sei quantos parâmetros Vão ser passados pelo Programa principal Mas o que eu sei É que eu quero somar Todos os valores que forem passados Tem um jeito no PHP E eu vou mostrar como A solução aqui É aprender como as rotinas Com múltiplos parâmetros em PHP Funcionam Basicamente Nós vamos fazer o seguinte Imagine a seguinte situação Eu vou criar um procedimento Soma E esse procedimento Vai receber vários valores No nosso caso aqui Que está aparecendo na tela Nós vamos receber 3, 4, 8, 1 e 2 Nós estamos recebendo 5 parâmetros Para fazer isso em PHP É muito simples E você já deve estar pensando Caramba É só criar a função soma Recebendo sei lá N1, N2, N3, N4, N5 Mas existe uma maneira Muito mais fácil de fazer isso Basicamente Crie um cabeçalho Da seguinte maneira Função soma Recebendo valor nenhum E aí você pode estar pensando Se eu não botar Para receber valor nenhum Todos esses valores Vão ser perdidos E o PHP no mínimo Vai me mostrar um erro E aí é que você se engana Você não vai receber erro algum E você ainda pode utilizar Duas funções muito valiosas Dentro da sua função soma Que vão te ajudar bastante A primeira delas É a função FuncGetArgs Essa função Basicamente Pega todos os argumentos E coloca dentro de um vetor chamado P E bota dentro de um vetor No nosso caso aqui Chamado P Assim Quando essa linha For executada Ele vai criar um vetor P Com as posições 0, 1, 2, 3 e 4 Respectivamente com os valores 3, 4, 8, 1 e 2 Então por exemplo P0 vale 3 P1 vale 4 E assim sucessivamente Até P4 Que vale 2 Isso é automático Basta colocar essa única linha O segundo comando Que a gente vai ver É a função FuncNumArgs Que que a FuncNumArgs faz? Ela vai retornar O número de argumentos Que foram passados No caso aqui Nós estamos colocando Ele dentro da variável TOT Para esse exemplo Que a gente está vendo Na tela A variável TOT Então vai receber 5 Que é o número de argumentos Que existem E agora você deve estar se lembrando De uma outra aula De algoritmo Que a gente viu A aula de vetores Basicamente o P É um vetor A gente vai ter uma aula Mais pra frente Falando sobre Arrays Que são os vetores em PHP Mas agora no momento Você só precisa lembrar Que vetores são variáveis Compostas Então a variável P Ela é uma variável Só que ela é composta Ela tem os índices De 0 a 4 Nosso caso aqui É importante dizer Que o primeiro índice Nunca é 1 No caso do PHP O primeiro índice É 0 E já que nós temos uma variável Com total de parâmetros E sabemos que ele está dentro De um vetor Nada mais prático Do que utilizar uma estrutura De repetição FOR Para tratar tudo isso Vou criar aqui Uma variável S Valendo 0 Que vai ser a soma dos valores E vou fazer um FOR O I valendo 0 No início Enquanto o I for menor Do que TOT Que é a quantidade De total de parâmetros I++ Abrindo e fechando o bloco Dentro dele Nós vamos acumular S Em S recebe o S Mais P De índice I P Sendo a variável composta É o nosso vetor E o índice I Que vai de 0 a 4 Vai totalizar O somatório De todos os valores Dentro dos parâmetros E aí? Ficou enrolado com esse FOR? Se você se enrolou no FOR Volte para a aula De estrutura de repetição FOR Faça os exercícios Pratique bastante Para você poder entender O curso de PHP Ele não é assim Vou cair em uma aula Vou assistir ela E pronto, já sei PHP Isso é uma caminhada Cada passo Cada aula É um passo novo Então você precisa ter passado Pelos passos anteriores Para conseguir chegar a esse Por fim Nós vamos fazer O retorno do valor Utilizando RETURN S Que quando for atingido Vai jogar o valor da soma Desses 5 valores Dentro da variável res Vamos ver como isso funciona Na prática Fazendo o nosso terceiro exercício O enunciado É simples Vamos realizar uma soma Com múltiplos parâmetros Vou abrir aqui o meu arquivo de modelo Que está vazio E vamos Salvá-lo como 03 Função Aqui dentro Vamos criar a nossa função Chamada soma E não vai ter parâmetros estipulados Nós vamos sim Colocar o nosso vetor de parâmetros Que eu vou chamar de P mais uma vez Que ele vai se chamar A funk GetArgs Percebe aqui Que tem uma facilidade Muito grande No PHPStorm Eu começo a digitar ele Completa para mim Vou criar uma variável de total Vou chamar de T Que vai ser o funk NumArgres Vamos zerar a variável S E vamos usar um for Com a variável i Começando com 0 E enquanto a variável i For menor do que T Ele vai somar mais um no i E vamos abrir o blog Dentro desse bloco Nós vamos fazer com que a variável S Receba ela mesma Mais a variável P Que é o meu vetor No índice i Lembrando aqui ó Que como S recebe S Eu posso substituir isso Por S mais igual A gente já viu isso em operadores No fim Vamos retornar O valor de S Para minha função principal Agora eu posso começar a trabalhar Vou criar uma variável de resultado Que vai ser a soma Entre 3, 5 e 2 por exemplo Vou passar só 3 parâmetros por enquanto Vou mostrar o valor aqui A soma Dos valores é R Salvando e atualizando Acessar o nosso servidor Acessar a função A soma dos valores é 10 Que é exatamente a soma entre 3, 5 e 2 Se eu quiser ainda posso acrescentar mais 8, 9, 4 Cada vez que eu adiciono um valor Ele vai ser adicionado A minha tarefa Então 31 É a soma entre 3, 5, 2, 8, 9 e 4 E aí eu posso passar quantos parâmetros eu quiser E essa minha função Graças ao func getArgs E ao func numArgs Vai funcionar corretamente Bem legal essa rotina né? Bem legal a gente saber que no PHP Eu não preciso especificar quais são os parâmetros Eu posso utilizar uma função interna Pra pegar eles pra mim E mais uma vez Vai o chato do Guanabara falar Não adianta você assistir essa aula De braço cruzado Ou apoiando o queixo com o cotovelo Ou puxando a bochecha Ou sei lá o que for Você não vai aprender PHP Você vai saber ler um código Mas você não vai saber fazer Então para de preguiça Pequeno gafanhoto Arregaça essas mangas E vai pro computador Pratique bastante Mais uma vez Eu queria agradecer a todo mundo Pedir desculpa Pelos problemas de áudio e vídeo Que tiveram nas últimas aulas Eu espero que eles não se repitam Se se repetir A gente pede desculpa mais uma vez Não tem problema nenhum E eu queria pedir mais uma coisa Como sempre Clicando aqui Você assina o canal E sempre que tiver aula nova Você vai ser avisado Aqui nesse cantinho A gente tem todas as aulas de PHP Então aqui uma playlist completa Desde a primeira até a última aula Curso completo Ele vai ser feito para iniciantes Aqui ó Nessa playlist Você vai ter acesso a isso tudo E quando terminar o curso Aqui ó Aqui no meio As pessoas gostam quando eu abraço né Abraçando aqui Um botãozinho Bonitinho Esse botão A gente vai ter acesso Ao curso em vídeo Aqui a sua experiência completa Aqui você vai ter acesso A todas as aulas Os pacotes Os arquivos que você acabou de ver Que a gente utilizou aqui O arquivo de padrão O arquivo de modelo Tudo isso Disponível aqui pra você E quando o curso estiver completo Quando chegar na última aula O tão desejado e esperado Certificado do curso em vídeo Totalmente válido Em território nacional É um grande orgulho pra mim participar desse projeto A gente se vê na semana que vem Com a décima quinta aula Que é a segunda parte das aulas de rotina A gente se vê lá Pratique bastante Um forte abraço E até a próxima Inésima décima Inésima 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 é ótima Inésima Ah p*** Mas de lambuja A gente já vai Mas de lambuja Vamos voltar E aí? Deu pra compreender? Então essa Essa é o iniciozinho da coisa A gente viu Essa é o nosso E aí? Eu posso remer 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 Que bom Pra conseguir chegar aí